Seja bem-vindo, Andrioli. Muito nos alegra sua presença e queremos dizer que a silenciosa contaminação dos solos e dos alimentos deve a transgenia eliminar da mesa e das lavouras as plantas e os alimentos tradicionais. O currículo, então, nós estávamos brincando aqui antes, que ele gostaria que apresentasse ele também, em primeiro lugar, de formação do ensino médio, ele é técnico em agropecuária. E depois, então, a graduação em filosofia pela Unijui, em 1998, mestrado em educação nas ciências pela Unijui também, e depois o doutorado em ciências econômicas e sociais na Alemanha e o pós-doutorado em sociologia na Áustria. Também é professor do curso de mestrado de agroecologia e desenvolvimento sustentável em Laranjeiras do Sul, da Universidade Federal, e vice-reitor, então. E tem uma experiência muito ampla nos seguintes temas, movimentos sociais, transgênicos, agricultura familiar, educação e cooperativismo. Então, André, eu lembro o que você falou, que conheceu o CAPA lá em 3 de maio, na época que você estudava lá no colégio, então, deixe para ti. Esse espaço hoje pela manhã, um intervalo depois, né? Mas, assim, ele não vai colocar a forma que ele vai trabalhar. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Então, meu bom dia a todas e todos. Bom dia, gente. Como de costume, eu vou tentar provocar vocês a pensar algumas coisas. O mais importante é isso, que vocês forem pensando enquanto eu vou falando. Eu não precisava nem estar aqui, né? Eu vi na França, por dar um tchau, pastor, pastor, que PowerPoint matou. Depois daquilo, eu nunca mais usei PowerPoint para falar isso. PowerPoint encurece. Por quê? Porque imagem atrás da imagem pode vitolar o pensamento das pessoas. E se juntasse o áudio, quem sabe nem precisava estar aqui. Faz uma palestra e é sempre a mesma e sempre se repete. E a repetição de conhecimento, certamente, tem pouco a ver com... Consciência é o que a gente chama que é muito mais importante que a ciência que essa teoria. Então, me interessa muito mais o que vocês vão pensando enquanto eu vou falando e pode ser que nem tudo o que eu falo seja verdade. Será? Só faltava tudo o que eu falasse ser verdade. Tem gente que pensa isso. Tem gente, inclusive, que acha que a ciência é verdade. É uma das maiores contradições que se produziu na história da humanidade. Eu aprendi na Áustria, lendo o Karl Popper, que eles não liam mais, que a ciência é a busca da verdade. Mas não sempre vão buscar, não nunca vão chegar. E como ninguém chega sozinho, o importante é a publicidade crítica. É mais gente se apropriar dessas ideias e ver se elas têm algum sentido. E, sabe, mais importante do que uma ideia é conseguir contrapor essa ideia e produzir novas ideias. Por isso a minha preocupação e intenção de provocá-los. E por que eu coloquei essa história do técnico agrícola em primeiro lugar? Porque eu fui influenciado pelo campo. E assumo isso. Em 1990 e 1991, eu estudei no Colégio Getúlio Vargas, que hoje é setembro, em 13 de maio. E lá eu fui influenciado em, no mínimo, duas coisas. Uma que é pensar a agricultura alternativa ecológica, como se chamava naquela época, e que hoje o mundo inteiro chama de agroecologia. Ficou bem mais fácil, antes de falar todos esses conceitos. biodinâmico, natural, biológico, etc. Chamou de agroecologia, e, bom, os alemães também estão chamando agora de agroecologia. Por que eu falo dos alemães? Porque isso foi a segunda influência que eu tive. Dei um dia ir para a Alemanha estudar isso. Curiosamente, dez anos depois, eu fui para a Alemanha. 2001. Nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas. Porque alguém estudar para técnico agrícola e depois fazer filosofia não é muito comum. As pessoas até acham isso muito estranho. Para mim, isso é meio óbvio. Eu vou tentar explicar isso. Eu tentei estudar quase tudo sobre quase nada, e depois quase nada sobre quase tudo. Não sei se eu encontrei alguma coisa. Mas eu vou continuar procurando. Do geral para o particular, do particular para o geral. E isso é uma coisa que a ciência perdeu. Fazer as relações entre as coisas. Entre uma coisa e a outra, e dessas coisas com o todo, de novo. A gente se especializou, e essa palavra já vem trazendo essa carga. Se especializar, é o cara saber quase tudo sobre quase nada. Isso torna o cara duplamente problemático. Porque ele pode ser ignorante e arrogante ao mesmo tempo. Arrogante porque ele acha que só ele sabe. Aquele pouquinho do pouquinho do pouquinho. E ele acha que é poderoso. Esse é o especialista. E ao mesmo tempo ignorante. Porque todos os outros assuntos que ele vai falar, ele não conhece. Sabe que a sociedade acredita. Porque daí põe na pete o doutor. Doutor em biologia molecular e fala de fome. O povo acredita. Os caras são maltusianos. Eu tive o Thomas Malthus, que achava que a gente tinha que produzir cada vez mais comida. Porque a população vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Isso é uma baita de uma ideologia. E essas pessoas ainda dizem que elas não fazem uma ideologia. Mas elas nem sabem quem escreveu isso antes deles pensarem. É tão ideológico que é. Isso é ignorância. O curioso é que o agricultor não pensa assim. O agricultor não pensa só na partezinha. Se ele tivesse pensado só na partezinha, ele não existiria mais. Essa é uma grande vantagem de ser agricultor. Eu falei no Berê há uns 15 anos atrás. E hoje eu tenho a alegria de falar sobre o mesmo aspecto, mas bem diferente depois de voltar a 15 anos. E ele refletir de novo sobre esse elemento que naquela época o Infocos e Acessuar faziam trabalho aqui na região. Isso inclusive está em vídeo ainda. Quando a Unijui ajudava o Instituto de Focos e Acessuar aqui na região, a gente refletia sobre essa grande vantagem do agricultor não ser alguém que vai se extinto como profissão, mesmo nas maiores crises econômicas. Porque nas maiores crises econômicas ele tem o que comer. O que o sapateiro vai fazer? Vai chover esse sapato, vai ter que comer sapato. O que o mecânico vai fazer? Comer parafuso? E vocês podem olhar todas essas profissões. O agricultor tem uma grande vantagem. Por pior que seja, toda a economia ele vai ter comida, desde que ele não plante só uma coisa. E aí a insistência técnica que eu ajudei a produzir, e eu vou falar aqui com reverência que eu perdi músculo que falava da necessidade, fazer insistência técnica. Não só assistência técnica. A insistência técnica que me ensinaram a fazer, e que a maioria é ensinado a fazer, é fazer o agricultor se convencer a produzir só uma coisa, e tanto dessa coisa e cada vez mais dessa coisa, como se essa coisa pudesse produzir infinitamente, para comprar todo o resto. Nessa lógica, o agricultor vai desaparecer. E todos os sociólogos e cientistas clássicos da economia previram a extinção desse cara chamado camponense. Mas ele não é sataimoso, ele produz comida. Isso, quem sabe, esses autores não entendiam, porque eles também nunca passaram fome. Mas os agricultores se acostumaram com esse drama. Há milhares de anos, precisamos cuidar, aqui mesmo, em épocas de estiagem, de mudanças climáticas, a gente tenha comida para a família. Isso é bem diferente do que pensar na lógica econômica tradicional. Então, eu quero primeiro agradecer a existência do Kappa, senão eu não teria ido estudar essas coisas. E eu não teria sido bolsista da Igreja Evangelica dez anos depois, eu fui bolsista. Ainda existente, o ISV, alguns chamam de OISV, a obra, né? A obra ecumênica de estudos, em Boca, que na época em que eu cheguei na Alemanha, ele tinha uma fama muito grande de um pastor que atuou lá na região de Santa Rosa, em Tuparendi, chamado Heinz Dressel, cujo filho segue lá na Unisbic como assessor de ações internacionais, que é o Kuhlis Dressel. E eu tive a alegria de ter ele como tradutor do meu livro As Sementes do Mal, que depois eu vou ter que explicar porque elas são do mal. Isso eu sempre tenho que fazer. porque senão as pessoas acham que são maniquilistas, Santo Agostinho ou outras coisas. Por que que afinal essas sementes são do mal? Eu devo falar de sementa. Mas até chegar na semente tem um percurso. A semente que eu me acostumei a ver na minha frente é a semente de sódio. Essa que hoje é quase só transgênita. Essa que eu ajudei e desse coletor não me orgulho. Tá bem que tu não botou esse no meu currículo. Mas já me xingaram por isso? Por que que eu não ponho no meu currículo que eu fui membro da CETENBIL? Por que eu não acho no meu público? CETENBIL é a comissão nacional de cientistas, 27 cientistas, que aprova um transgênito. A toda poderosa comissão que foi instituída em 2004, com a lei de biossegurança em 2005, que tem o poder de decidir em nome da sociedade se as sementes serão ou não transgênicas no Brasil. e eu fui um desses 27 grandes e seis anos. Esta semente, soja de novo, ronda breve, com santo, agora é pai, que nem sempre é bom. Pois tem que falar de novo o que é o bom, porque isso também confundiu tudo, né? A ideia da ética, né? O bem e o mal. Eu falo das sementes do mal, mas tem gente que está achando cidadão de bem. Então, essa ideia do bem voltou com uma força terrível. Então, essa ideia de estudar filosofia depois de técnico agrícola me deu uma certa preocupação, que eu não consigo me desfazer dela, de achar o tempo inteiro que eu não sei as coisas. E eu acho isso bom. Eu acho muito ruim quando as pessoas começam dizendo que sabem as coisas e não deixem as outras construírem junto. Isso o Paulo Freire chama de dependência. Não existe transferência de conhecimento. Pode ser que exista transferência de alguma tecnologia, de alguma informação. Mas conhecimento mesmo nós não poderíamos transferir. Por isso que eu não uso o PowerPoint. Por isso que eu não acredito em uma assistência técnica se o agricultor não é também um pesquisador. Eu sei, Altemir Mosse está aqui com o nosso professor de agroecologia. Aliás, consiste em produtividade em agroecologia. Referência na nossa universidade. Alegria deu aqui no nosso. Eu sei que na nossa universidade, às vezes, se acha que quando se fala assim, como eu estou falando, a gente seja contra a pesquisa, nem pelo contrário. A gente quer que o agricultor seja pesquisador, não significa que os outros não devem ser. Só que a gente acha que o agricultor também tem que ser. Se o agricultor não for pesquisador, essa semente aqui, e se a gente olhar para ela, às vezes a gente se esquece que aqui tem cultura. Nossas entrevistas acham que aqui é só gêneros. Uma sequência genética. Isso é semente. Seguimos imaginar onde é que está o Manolo aí. Peru. Bolívia. Incas. Toda essa história. Se nós não tivéssemos a tradição dos incas, dos maias, dos aztecas, dos guaranis, dos caigangues, do Sandro, que estuda os indígenas, esses povos tradicionais, nós não teríamos isso aqui hoje. Isso aqui é cultura. Quanto conhecimento tem disso aqui, dentro disso aqui? Está vendo o teu cinto? Tanta coisa que você fez para chegar nisso aqui. E a Setelebiu olha e diz isso aqui é um grão. que grão. Isso aqui é a base da produção. Segundo Pat Monag, que é um dos maiores especialistas em sementes, publicou em 1987 um dos famosos livros O Escândalo das Sementes. Isso é uma inspiração para a Sementes do Mal. O Escândalo das Sementes é quando uma empresa consegue se tornar dona disso que milhares de anos durou, precisou, para que fosse selecionada e chegasse nisso. para fazer essa polêmica que nessa região se come. E que tem veneno de lagarto dentro agora. Terrível, né? Imagina nós pegar um copo de cerveja, encher ele, e isso na Alemanha é pior, né? Do que aqui. Quando eu faço essa polêmica todo mundo tem que estar assim. Pude até beber dentro de tudo, mas não da cerveja, né? Desculpe que tem que não da cerveja. E da cerveja orgânica porque está na água. E se está na água, a água é dovereiro. Toma aí com outro recurso natural, água e sementes, né? Mas o tema da água este ano é muito importante na Alemanha. A questão da água. Bom, eu não queria dizer que a cerveja tem glifosato. Isso os alemãos estão preocupados. Mas pode ser que dentro da cerveja tenha um pouquinho de veneno de lagarto. Como assim? É, porque na cerveja agora tem milho. Esse milho tem toxina para matar lagarto. Eu disse que pode ser. Tudo isso nós deveríamos pesquisar. Sempre quando a gente brinca com as palavras, a filosofia me ensinou um pouco isso, a gente tem que ter cuidado, né? Porque eu também posso fazer vocês pensar coisas as mais diversas agora. Eu sei que todos vocês pensaram coisas diferentes enquanto eu falava. Aqui, bom, se eu pensassem exatamente aquilo que eu falei, está longe daquilo que eu falei antes do Paulo Freire. É importante construir coletivamente as ideias, as pensamentos. mas uma outra coisa que se diz que pode é você pode tomar o glifosato. Não pode? Pode, mas não deve. Então, essa ideia é do pode, sim, pode. Eu não vi nenhum desses defensores de glifosato tomar o glifosato na minha frente. Vários já foram desafiados em palestra, então o senhor toma um pouquinho e mostra para nós como é que é. Não deu certo. Mas para os outros o senhor te recomenda, né? Mais triste que tomar glifosato é tomar banho de glifosato. Por quê? Porque a gente tem dentro do tal de onda uma substância chamada talobamina que na Europa está proibida que é responsável pela redução superficial da tensão de um tecido para que o glifosato penetre o efeito surfactante e a talobamina. E isso está na nossa água e a gente toma uma bruxa todo dia em toda essa nossa região. a não ser quando a gente não banha, né? Não sei o que dá o que não. Estou brincando com ele porque quando vai para a Alemanha a gente às vezes fica pensando se de fato o ar está mudando. Mas eu não acho que a solução seja não tomar banho. A solução vai ter que se conservar a nossa água. E o que a semente tem a ver com isso? Esse é o drama do escândalo das sementes. Desde a gênese da produção da comida a gênese é um nome interessante da história também teológica, né? Está em nome às coisas. Gênese. A gênese do alimento é essa mesmo. e nunca na história da humanidade alguém imaginava que uma empresa pudesse ser dona disso. E pior que essa empresa conseguisse ser tão dona disso que impedisse os outros de reproduzir lá. Isso é o fim da autonomia e é o fim da diversidade. Com isso o fim da agricultura. se nós eliminarmos a história do conhecimento que foi incorporado às sementes e substituir isso por um banco de sementes do Bill Gates na Noruega no meio das jaleiras para um dia resgatar aquilo que nós precisarmos para tratar problemas de doenças de bracas e outras coisas nós estamos perdidos. Só jogar uma bomba lá se foi tudo de uma vez. Bem mais prático era deixar os agricultores mantendo essas sementes e quando a gente fala de sementes a gente fala também raças, animais. Eu lembro uma das feiras das sementes que nós fizemos lá em Ampere para quem lançasse as sementes do mal o Jacipoli me convidou a primeira vez que conhecia o Jacipoli aqui nessa região e ele falou sobre sementes junto com Paulo Maier que criava galinha ali. Criava galinha não resgatava espécies de aves. Isso também é semente. Isso é a origem da vida. Privatizar a vida através da semente é o que está acontecendo hoje. E aí tem as sementes criolas como se chama que ainda são uma resistência isso. Aqui perto também não enxerda desde o atraso do mesmo lado. Vestras sementes criolas em Angieta é a capital nacional do milho crioulo. Eu não posso garantir para você se aquele milho já não tem um pouquinho de veneno lagado. Isso tudo tem que pesquisar de novo. Olha quantas coisas tem que pesquisar. Tudo suspeita, tudo hipótese. Mas a SPTA vocês conhecem? A rede da SPTA que foi criada junto na história do capo, é bonito isso que está com essa história, identificou várias amostras da nossa região do milho crioulo contaminado por transgênios. O que tem de mal disso? Se os transgênios fossem uma coisa melhor, estaria ótimo. O problema é que a semente pior está contaminando a semente melhor. Aquela que está adaptada à região, aquela que tem todo um uso de décadas que foi conservado, que foi escolhido a cada ano a melhor para se adaptar, essa está sendo extinta. E é um problema do conhecimento isso também. Por isso eu trago esse tema também para a universidade, porque se a universidade não se ocupar com isso, o agronegócio não vai fazer isso. As empresas do agronegócio não vão fazer pesquisa para ajudar os agricultores a conservar e melhorar. Eu acho que esse é outro problema do conceito, melhorar, melhoramento genético. É isso que a semente criou da vez. E para mim, transgênicos é uma forma de pioramento genético. Eu vou explicar por quê. Pioramento genético porque o sujeito que pesquisa uma área tão específica da genética e olha aqui para dentro e identifica um DNA e uma sequência de características hereditárias, ele acha que ele é tão poderoso, quase como Deus, que ele poderia mudar essa sequência. Esse cara não entendeu nada de Charles Darwin, que disse que no decorrer da história as espécies mais adaptadas sobreviver. Agora vai o cara ali e muda isso que a história construiu na evolução e começa a botar outros pedacinhos ali dentro como se estivesse fazendo ali um quebra-cabeça. Vamos tirar um pedacinho daqui e vamos botar outro lá e o mais maluco é que esse cara acha que aquilo que ele gostaria que fosse vai dar certo. isso é muita indiridade e tem gente que acha que isso é ciência. Pior, tem gente que acha que isso é verdade. Então, estamos convivendo com um período de pioramento das espécies que se usa na agricultura. Eu até tenho uma suspeita, hoje manhã nós conversávamos com o café da manhã sob o caldo de glúten. Eu sei que os povos andinos não gostam de glúten e não usam glúten há muito tempo ou nem usavam. Não era cultura alimentar o glúten. Agora vem os alérgicos a glúten. Na universidade nós vamos fazer até primeiro um cardápio agora a proscrição alérgicos a glúten. E, de fato, existe isso. Nós já estamos com o vegetariano agora, né? Sabe? Cardápio vegano e vamos evolvindo, né? Eu acho que é uma evolução respeitar as alergias das pessoas na alimentação, no restaurante público, como o nosso. Mas o que me impressiona é que essas alergias aumentaram demais. Assim como o câncer. E aí não me agrada nada a resposta que a medicina tem dada dizendo que isso é genética. o câncer é que o câncer é que o câncer é que o madrão e o eva. Será que eles sempre já tiveram isso ou isso não veio depois? Se já é genético veio tudo desde o início, né? O problema é na costela já. O câncer é que o outro é que sabe. O genético, o que é esse troço? Sempre teve, não. Quando um cientista fala sempre teve, não pode ser câncer porque o sempre é muito tempo. Quanto tempo é sempre? Um cientista que usa o conceito sempre não é mais câncer. Assim como tudo. Assim como nada. Assim como nunca. São quatro palavras que no texto científico não deveriam constar. Que? Não tem como medir isso. racionalmente. Sempre. Nunca. Tudo. Nada. Mas vejam que isso está em textos científicos. Na CT de Bilge. E o povo acredita que isso é ciência. Sabe o que é isso? Um ideologia. Eu tenho me deparado cada vez mais com esse conceito. Os caras que fazem ideologia que dizem que quem critica eles é ideológico. Vamos começar com o conceito de ideologia. Segundo Jürgen Habermas que fez um texto em homenagem a Herbert Marcuse em 19 de julho de 1968 homenageando Herbert Marcuse pelos 70 anos ele diz é quando o conhecimento se junta com o interesse. Simples. É possível ter um tipo de conhecimento não ideológico? a não ser que tu não te interesse por ele. Todo conhecimento portanto é ideológico. Porque tem interesse. Junta interesse com conhecimento tu é feito. Claro eu posso melhorar um pouco com essas pessoas. Tem um outro pensador chamado Karl Mannheim que disse que é possível ter uma ideologia dos que oprimem e dos que libertam e que bonito se esgotaram sementes libertárias. Isso não dá pra ver. Tem sementes que são opressoras oprimem ideias que oprimem mas também tem ideias que libertam. Portanto nós poderíamos chamar que quando o conhecimento se junta com o interesse para libertar isso é utopia e não ideologia. mas aí eu vou parar no Ernst Bloch que é o tal do princípio e esperança que ele escreveu lá em Tübingen. Agora em português cinco volumes pronto dá pra ler tudo. A juventude parece que não quer mais ler essas coisas. Quando era proibido o que tinha ele querendo ler ele reclamava de uma tradução. Agora está aí traduzido aos montes e o problema é ler. Você lê demais o whatsapp o facebook se escreve eu leio pouco. O princípio e esperança do Ernst Bloch presumido né e eu fui ver isso lá na academia de Patrull a igreja evangélica que tem academias muito bonitas na Alemanha só que eles tinha academia em Patrull lá no sul em Patrull em Patrull é linda é um lugar maravilhoso onde se faz conferências encontros tem também a parte de saúde ligada da questão da 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 antropatia enfim outras características que vão para além da produção de alimentos e lá numa conferência o Ernst Bloch definiu o que é utopia antecipação concreta concreta não abstrata aí vem o dilema comigo né abstrato antecipação concreta de uma realidade possível por isso usei essa palavra pode pode ser esse milho pode ser mas pode ser que ele não possa mais ser milho mais milho do que ele é que seja um milho menos milho do que ele é porque dentro dele vai se colocar umas coisas que não são mais milhas do tipo uma bactéria que produz veneno para matar lagarta e eu pergunto para os meus colegas cientistas o que que acontece quando um milho desses para na alimentação do corpo não é uma pergunta importante para o agricultor aí o cara diz eu não sou especialista em corpo tá então e o que que acontece quando o milho desses for comido por uma vaca eu não sou especialista em vaca tá e o que que acontece quando o milho desses for comido por uma ave nem digo mais galinha porque ele vai dizer que é outra ave não sou especialista em aves não ele cansa né parece que esse milho está sendo produzido para as lagartas não é milho produzido para aves suínos ovinos e aí vem a pergunta decisiva e o que que acontece quando uma pessoa for comer esse milho tipo um agricultor aqui na região que gosta de fazer polenta apostolada não sou especialista em seres humanos mas tu é especialista em que então em lagartas tá vendo o negócio de estudar uma partezinha é o que vira mas esse cara tem o poder de liberar para os corpos para as aves para os seres humanos uma coisa que ele pensou só para a lagarta ele só entende de lepidopteros e ainda acredita que esse veneno né tem um debate interessantíssimo na Alemanha se uma toxina é veneno tem uma deputada chamada Christel Rappakazan do FDP não imagine outras coisas com essa cena vai democrático e vai vai esse fato para mim foi extraordinário porque ele batia frente a frente com essa mulher e ela tinha uma preocupação com as micotoxinas sim por exemplo fusariose doenças causadas por fungos então quando uma lagarta come o milho daquele buraco que fica ali ao redor se criam fungos e esses fungos produzem micotoxinas e isso é perigosíssimo para a saúde segundo ela isso é tóxico devem micotoxinas debate seguinte toxina do bacilos toringuenses incorporada ao milho transgênico BT da singenta BT 176 não existe mais na Alemanha era 2002 o milho teve mais toxina da história de todos os milhos o primeiro milho transgênico eu sempre perguntava por que a indústria está fazendo que vai vestir milho baita pergunta né aquelas perguntas que só fazem quem não era a área aquelas perguntas não científicas né o que tem que perguntar isso não tem nada a ver com o bacilo tá mas a pergunta seguinte foi terrível do ponto de vista específico bacilos toringuenses produz uma toxina e segundo Rappel Kazan toxina não é toxina elas só matam lagartas um tipo de lagartas só aquela que come o milho que nós não queremos que seja não é possível isso porque se descobrir uma toxina que vai matar só um tipo de lagarta essa foi a grande evidência científica que dominou a academia durante anos até que chegou uma senhorita chamada Angélica Hilberg da Suíça o maior instituto de pesquisa agronômica da Suíça e ela descobriu que esse bacilo toringuense que produz uma toxina mata um coleóptero que é um besouro curiosamente o besouro mais querido da Europa Maria que ele fala e que é a Joaninha que é um belo inimigo natural como pulga um símbolo da agroecologia você sabe o que aconteceu com o estudo da da época era da singenta produzido no país onde estava proibido porto ele citou a Suíça foi o primeiro país do mundo a proibir o milho que a empresa que está lá produziu hoje hoje não é mais de lá hoje é dos chineses China chemical comprou assim toda a história assim como a bairro como a Monsanto esses atores daqui a pouco vão desaparecer porque sempre que eles falam muito mal desses nomes eles mudam não foram um pouquinho para trás eles estão envolvidos com a história do gato nazismo com a guerra mundial era uma confusão a Monsanto com a Aspartame depois sabe essa história toda mas essa história é muito interessante a Angélica Hildwee descobriu que a toxina que faz mal para lagartas porque é um cristal que estoura os intestinos das lagartinhas mais ou menos assim o efeito tóxico explicado na forma rássica hoje não tem toda a rigor desse tipo do mundo para ser compreendido mas se quiser a gente pode debater isso mais aprofundadamente quando se descobriu que o tal de Maria queiva também era atingido rompeu-se todo o mito não é só o leque do doctor que tem problema com a toxina do mito pp 177 mas na mesma época um cara chamado o outro curiosamente o mesmo sobrenome da atual ministra da agricultura não tem nada a ver o Gottfried Druckmann era um agricultor que estava a fanatizar os avórios transgênicos eu falo dele ele é meu amigo hoje na época não seria na época ele era o maior defensor dos transgênicos e ele resolveu plantar toda a área de terra que ele tinha em milho transgênico autorizado e excepcionalmente pelo Instituto Rolafon então para os estudos de pesquisa da Alemanha até hoje se questiona como é que foi isso o período do Renato Gerard Schroeder com Joschka Fischer com o Partido Verde tendo o chanceler da Ação Exteriores tendo o Ministério do Meio Ambiente com o Jürgen Trittini tendo o Renato que foi considerado o ministério mais verde da história foi nessa época que o Instituto Roland Koch liberou uma pesquisa em ambiente aberto com gosto de grupo para sendo o agricultor que fez isso e plantou só milho transgênico em toda a sua área ele fez a loucura de tratar todo esse milho para as vacas dele de pegar o esterco e jogar de volta na lavoura potencializou essa bactéria e o resultado final é uma longa história primeiro capítulo de A Cemento do Mal eu sempre pergunto para as pessoas quem é a Lisa as pessoas dizem eu não sei tá, mas tu não leu o livro ainda não cheguei lá segunda página Lisa é uma vaca uma das vacas do Wolfgang era nove doze ficaram doentes nove morreram análise de sangue análise de leite de órgãos vivos como principalmente fígado é importante nessa área conservados o cara montou um laboratório na sua fazenda para tentar entender por que morreram essas vacas a Singenta fez uma outra operação tentou comprar ele com uma colina dele mas como ele resolveu querer saber por que as vacas morreram aí sofreu um processo de pernice de perseguição acabou frio hoje está fora está fazendo palestra pelo mundo inteiro nós estamos querendo trazer ele pela UFFS para ele explicar essa história que é uma história científica tremenda uma estagiária da Universidade Gissen que é uma das maiores referências da agricultura é lá onde Justus von Diebe que estudava que é o maior inventor da mineralogia da adubação química no mundo o cara Marx cita no terceiro volume do Capital dizendo que se botava botar de um químico demais também prejudica as plantas naquela época uma estagiária da Universidade Gissen foi lá e ajudou ele e quando ele foi para a cadeia essa estagiária foi encontrada a morte da floresta na Alemanha do Estado Médico e do Suíço do Estado de Europa não vou entrar nesse mérito nem no outro vou apenas dizer que as vacas morreram e que o Gilles Eric Serralini que é um pesquisador francês que descobriu que o milho transgênico NK603 que é um outro milho que no Brasil está liberado ainda hoje e a CTVU continua liberando e nós estamos comendo e quem sabe está na cerveja quem sabe eu não sei quem sabe esse tal de milho que vocês vão ver naquela pesquisa do Serralini que ele tratou durante dois anos os camundões em Chewag do Mor o pior que o estudo do Serralini para ser combatido não foi o estudo foi nas fotos parece na idade média as pessoas não leem elas olham as imagens a imagem andou o mundo como é que se explica que o milho transgênico tratado para ratos não tinha nenhum especialista em rato na CTVU pelo contrário desencarna o SADERATO que botaram lá naquele estudo era a raça errada porque ela já tinha tendência a desenvolver câncer exatamente por isso que se usa esses ratos para fazer pesquisa e o Monsanto também usou e por isso que se aprovou com base nos mesmos ratos o NK603 no Brasil o estudo da Monsanto dizia que três meses de pesquisa demonstraram que não há nenhum problema o estudo do Serralini disse a partir do quarto começaram os problemas dois anos e esse mesmo Tires Eric Serralini está estudando essas amostras das vacas de 2002 não tem nenhum lugar do mundo mais um agricultor que tenha tratado tanto desse milho para uma vaca e guardado os órgãos das que morreram para fazer isso isso é um estudo fantástico vocês já tinham ouvido falar desse estudo? tem coisa, né? esse é o nosso problema também porque nós somos o tempo inteiro bombardeando informações do outro lado ideológicas a interesse das empresas que financiam não só os estudos mas também a divulgação dos estudos que chegam para nós não sei se isso é de conhecimento comum mas esses estudos que serviram para provar milho e soja transgênica no Brasil a base de todos os estudos é de estudos das próprias empresas e eles dizem que isso não é ideológico tem interesse maior do que uma empresa desenvolver um estudo para mostrar que não faz mal tem coisa mais ideológica do que isso? quem sabe tem aquelas empresas que fizeram um estudo para mostrar que o diesel na Alemanha não fazia mal vocês viram esses estudos? universidades clássicas da Alemanha envolvidas nisso pesquisadoras recebendo bolsa recebendo recursos da Volkswagen para provar que aquele carro não emitia o diesel terrível para a saúde quem sabe esses eram tão ou mais ideológicos do que os da CPNB no Brasil mas é o mesmo esquema daí o cara da Monsanto no Brasil e eu tive muito contato com esses caras não é uma boa história eles ficam juntos em todas as sessões quando a gente vota fazendo bafo na nuca como você diz aqui o tempo inteiro olhando para a gente tu vota a favor ou tu vota a conta se tu vota a conta tchau para ti bolsa apoio ao laboratório essas coisas que no futuro eles vão prometer para a gente aí o cara da Monsanto diz assim para mim tu sabe uma coisa cientista é uma coisa barata né? como é assim? é vocês aí por exemplo tu ele disse tá eu o que? não é contra transgênicos por quê? não sou bom é porque eu estudei e estou convencido de que os transgênicos são piores do que o melhoramento genético tradicional que nós tivemos antes dos transgênicos antes de cruzar uma espécie com outra que na natureza não se cruza eu acho que a natureza é mais sábia isso dizia o Goethe né? mas o homem terá tua a minha espida terão espida não é para ficar brincando com a natureza porque as reações sempre serão violentas é como dizer assim a natureza não entende brincadeira o Goethe bem antigamente diz isso isso ele está na fundamentação da famosa encíclica do Papa essa ideia de não brincar com a natureza da famosa laudato sim né? agora eu veria meio teólogo hoje desculpa por essa participação não era assim mas é que estou com o restor para aqui estou fazendo um novo de médio assim para aqui está aí ó se deve eu queria ter encontrado lá na armaria da terra em uma truba sei que você não pode estar mas o lema da é que ela era formigionária das mulheres e cuidar com a pele acho que é outro tema que nós deveríamos aprofundar porque que as mulheres se preocupam mais com esse tema a semente da reprodução da cultura da vida do cuidado né? estou muito feliz de iniciar com esse vídeo acho que é importante falar muito para os homens e os homens são esse tipo que parece que são fumantes né? por que que eu digo que são fumantes? nada contra os fumantes mas também nada muito a favor nada contra o favor nada contra o favor muito pelo contrário sabe o que é o fumante? é aquele cara que diz que sabe que faz mal e continua fazendo isso né? consciência né? consciência é quando o cara faz o que pensa e é coerente né? e eu tenho muito esse problema parece que os homens são meio fumantes eles sabem que faz mal mas continuam fazendo essa história dos agrotóxicos é terrível isso eu tive a sorte de ter três ou tantas mulheres trabalhando no tema agrotóxicos uma diretora do hospital em Nova Iorque do Sul e me convenci que as mulheres no tema agrotóxico são muito mais eu vou dizer também uma palavra anticientífica engajadas comprometidas identificadas porque elas mesmas têm interesse e daí não é ideologia é utopia eu falei isso antes não me faz ter época porque eu achei que parece que eu vou lá no meio ideologia utopia então essa utopia da agroecologia que pra mim é utopia não é sacência essa utopia da agroecologia é muito mais forte ser associada com o feminismo o movimento de mulheres camponesas definiu isso no último congresso em Santa Catarina só haverá agroecologia com o feminismo e só haverá feminismo com a agroecologia então tem que superar o patriarcado todas essas coisas mas agora tem que voltar ao tema de novo do cara da Monsanto falando comigo eu queria fugir um pouco disse mas essa ideia veio agora tem que até o cara diz assim tu deve ser pago pelo príncipe Charles né príncipe Charles já bem conheço esse cara ah mas tem um filme que foi feito comigo chamado Verdade e Comprada vocês já viram? tem coisa que lembra Verdade e Comprada transgenia no campo magnético do dinheiro fala de cinco cientistas e o meu chamamento está dizendo os cinco odiados porque tem oito odiados os cinco que foram perseguidos por causa de pesquisa transgenia e daí tem um outro filme feito pela mesma produtora com o príncipe Charles chamado The Prince on Seymour o príncipe e o seu camponês ele é também um camponês o príncipe Charles tem uma relação com a agroecologia então ela não tem nada a ver a produtora ter feito um filme com um e com outro são dez filmes contra o hidrogênico eu estou num e daí dizer que o príncipe Charles não financiava por quê? porque na cabeça dele não cabe alguém ser cientista e não ganhar por isso e daí eu aproveitei e perguntei pra ele mas então tá já que é assim então agora me diz quanto custam esses que estão aqui eu não posso revelar os nomes mas eu fiz uma denúncia formal está no comitê de ética da presidência da república desde o tempo que a Dilma Nusser tinha como chefe da casa civil a Gladió que é ela que encaminha isso porque a chefe da casa civil preside o comitê nacional de biosegurança que é um conselho que deveria estar acima da CTNV a CTNV essa é uma órgão técnico as decisões deveriam ser tomadas pelos ministros isso nunca mais foi feito a última vez que o conselho nacional de biosegurança foi chamado foi quando a Dilma era chefe da casa civil do Lula bem antes então eu perguntei essa informação essa denúncia formal foi encaminhada pra quem quiser saber pelo deputado doutor Rosinha aqui do Paraná é uma uma ação de conflito de interesse sobre nove membros da CTNV incluindo o ex-presidente que teve que renunciar eu não vou dizer os nomes dessas pessoas mas o cara da Monsanto disse pra mim esse aqui por exemplo esse é bem baratinho eles só querem uma viagem progresso ele vai esse é outro um pouquinho mais caro por exemplo esse já que é a primeira classe que levado e eram não sei quantos amantes essa história é um troço assim indigesto pra quem trabalha com ciência você vê na tua frente com os colegas voluntários da CTNV porque eles estão lá engajados em torno do progresso da ciência vergonhosamente tão baratos não estou idealizando porque podia ter mais nesse pacote não precisava acessar umas viagens e tem a atenção por que que é tão barato simples eles já pensam que é mais não precisa convencer não precisa apoiar por que eles pensam que nem nós porque todas as universidades estão sendo estimuladas entre aspas desde o primeiro semestre da economia se ensina a pensar de um jeito que no fim dá certo eu não falo só da economia falo das ciências veterinárias falo da medicina falo de todo esse pacote porque ao final de contas a singenta não ganha com milho ela ganha com medicamentos a Bayer também aliás você sabia que um dos setores de maior inovação da Bayer hoje se chama agroecologia fantástico não é Johnny você acompanhou isso vocês foram para lá foi parte de um relato também do Steve Tansman que teve da Pompara o Mundo no mês passado acompanhado em três cantos e ele me dava a notícia boa de que a Alemanha definiu para o ano 2030 que 20% da sua área seja agroecológica mas como fazer isso agora três grandes centros de conhecimento sendo organizados no mundo apoiadas junto com a FAL um dos maiores o cara que está estimulando isso se chama Prince Felix Wolfenstein é um cara que de novo é príncipe nada a ver com o outro mas também é príncipe não sei se o alemã ainda tem valor mas ele usa isso no nome fica meio bravo quando não usa chama-se de Felix Wolfenstein e o outro é príncipe a cultura é forte a Austrália é bem mais forte a cultura da monarquia ainda é presente nessa história de produzir um centro de referência em agroecologia eles chamam de centro de conhecimento na África eles estão preocupados também exatamente com esse grande drama que ainda temos no mundo que é a fome porque a fome aumentou a fome não diminuiu depois que esses outros eles então é necessário estimular os africanos a produzir também agroecologia quem sabe isso eles venham menos para a Europa o sistema da migração por exemplo bom daí nós também fomos convidados ao primeiro quem sabe na América Latina nós poderíamos ter referência de um centro de referência como se chama de Vicente Centro centro de conhecimento em agroecologia para a América Latina com a FAO com o governo alemão com o Ministério da Agricultura da Alemanha da América eu defini isso tendo lá a maior empresa que domina sementes no mundo não é fantástico isso? eu não estou dizendo que a Bayer está discutindo isso pelo contrário isso é pressão da sociedade civil europeia para que os governos fazem isso essas empresas estão saindo de lá e estão aplicando seus rendos e suas coisas em outros lugares vamos lá talvez a situação não é tão importante ultimamente nem sequer a pesquisa é liberada por mim ou na minha eles descobriram isso cientificamente coisa que aqui a gente já sabe é quilômetros que uma abelha vai e não alguns metros como a Cetribil achou inclusive nós ficávamos um dia que a única forma de conseguir fazer com que a Cetribil fosse válida seria atar todas as abelhas levar elas para passar a bola uma coisa e vem de novo não passa dali porque tem gente que acha isso mesmo que a natureza vai seguir a lei um vereador em Chapecó agora proibido as andorinhas ele acha que vai fazer uma lei para proibir as andorinhas que estão pousando do lado do Banco do Brasil e surge aquelas calçadas e tem enxergo mas que vai da placa que inventaram o proibido e o passarinho resolveu né elas não conseguiram ainda entender a propriedade de lábio mas não tem isso e o outro não passa para lá fica aqui o Johnny estou entendendo bastante vocês ficam bem o mais importante é o que vocês estão pensando eu sempre fico pensando em que vocês poderiam estar pensando eu nunca vou saber eu só posso tentar depois abrir para vocês falar e ainda não sei o que eu estou pensando essa história toda de colocar a semente sendo privada ou vamos chamar assim a gênese da produção de comida privatizada remonta aos tempos da idade média o rio da núbio que passa pela cidade de lins quando eu estudava a universidade de ônibus camp era ali pertinho no rio da núbio tinha uns lugares que os navios tinham que parar para imposto para imposto todos os rios todos os rios na idade média tinham que pagar um imposto para parar para passar os agricultores pagavam parte de suas colheitas para os reis e que coisa né como é que eles aceitavam isso lembro sempre o Rousseau dizendo o pior não é o cara que botou a cerca e disse isso é meu o pior foram os que acreditaram e essa ideia é forte e nisso a ciência ajuda e isso é ruim para nós tem que reconhecer que hoje a ciência pode estar ajudando uma empresa a ganhar sobre os recursos que são de todos e fazendo as pessoas acreditarem que isso é correto assim como na idade média se fazia de forma bastante errada com a religião a minha fala da comissão de meio ambiente sobre esse tema ela está na internet o deputado Newton Tato fez o primeiro debate sobre impacto socioeconômico dos transgênicos 10 anos depois da aprovação foi no dia da reforma 31 de março de outubro de outubro de outubro de outubro de outubro foi no passado eu comecei dizendo isso que no dia em que se comemora 500 anos da reforma a ciência está sendo utilizada da forma como há 500 anos atrás se fez a crítica de que ela estava servindo a interesse 500 anos depois o mesmo o drama os agricultores pagando para usar os recursos naturais sendo convencidos pela ciência de que isso é bom isso é progresso mais ou menos assim tem um buraco na tua frente e avançar significa ir para frente e eu não acho que tem que ir para trás isso é outra coisa mais desgraçada que logo vem eu acho que tem que passar por cima do buraco porque a agroecologia não pode sair para trás precisa ter mais conhecimento do que o conhecimento tradicional mas tem que aliar com o conhecimento tradicional isso às vezes é difícil para os cientistas eu sei o quanto é difícil eu aprendi com o Mário Osório Marques o fundador da Unixir o famoso Frei Matias Capuchinho ele dizia que o especialista não é aquele que sabe quase tudo sobre quase nada é o que é tão especial ele é especial é uma pessoa especial porque ele consegue fazer uma relação entre as partes e com o todo isso é uma coisa bem especial isso é ser especialista não é é assim que o mundo funciona o mundo está funcionando por uma lógica inversa as pessoas se perderem nessa lógica de ir até um pedacinho e não voltarem nunca mais e com esses não dá para nem conversar porque eles só entendem daquele pedacinho como é que vai fazer esse cara falar com um agricultor que entende de todos os seres eu lembro que a gente o meu pai entrava no mapa e ele sabia o nome de todas as partes não era o nome mas tinha ele não precisava ele conhecia todos os insetos eu fui fazer trabalho de fitopatologia ele conhecia a doença e eu achava que em dois anos de colégio agrícola eu sabia mais que ele isso me ensinaram também a gente não nasce com isso a gente é ensinado a acreditar e daí me disseram também que sempre que o agricultor fazia uma pergunta eu tinha que ter uma resposta para fazer de conta que sabe isso é importante para a credibilidade gente eu fiz a minha primeira palestra na vida sobre alfágio aos desacertes parece que aquele salão ficou quietinho escutando me parabenizar foi um show só tem um problema que eu nunca havia visto nem contado a última família nenhum isso não é grave? é grave para mim isso acontece isso eu fiz pesquisa com o veneno acho que eu tenho que fazer pesquisa com o veneno mas na época eu fazia veneno pesquisa com o veneno para ensinar como ele é bom com a potra e rosa com a potra e rio lá em Santa Rosa curioso isso sem Santa Rosa não é? foi lá o primeiro lugar que ganhou a aula na escola da paz para alunos de sete comunidades da paz o professor Leonel Stalbaum era o diretor meu professor presidente naquela época eu lembro muito bem era a história ainda da apenas soja que me importa a história da soja lembra lá? e naquela época a Unidmi começou a fazer pesquisas sobre alelopatia que legal centro de treinamento da Cotrigui em Augusto Testana começou a ser da Unidmi e lá se fez pesquisa com a veia a veia preta em estado de composição ia liberando substâncias que reduziam em até 80% a germinação do milhão e do patrônio isso é inovação científica para a agroecologia hoje quando a gente fala sobre transgênicos logo sempre vem a pergunta mas então tu quer que as pessoas voltem a cabinar? não eu queria que aquelas pesquisas de 1995 96 tivessem continuado e que outras universidades institutos desse país tivessem feito esses estudos para mostrar que a veia preta plantada no inferno e composta com rolofaca faz com que a gente venha menos daquelas plantas que a gente acha que foi uma desgraça de Adão no paraíso que elas até hoje crescem foi assim que eu me ensinava em casa por causa da humanidade que foi castigada por estrenhas e filhos paga esses insetos nessa doença e para de crescer e sempre nem mais só que a gente planta só uma planta há 40 anos lá e agora inventou um menino para matar todas as outras que as plantas que os insetos comiam a gente xinga esse inseto porque ele agora com o salsado não é curioso isso? a gente tem que botar a culpa na natureza esse é o drama maior construir conhecimento em relação com a natureza ou contra a natureza? para mim essa é a definição das sementes do mal elas não são más por si elas são mal feitas elas não funcionam e aí eu digo para o meu amigo que estuda lepidópteros mas nem para matar aquela lagarta zero porque aquela lagarta que o cara tinha certeza que ia matar ficou resistente mas é muito ignorante o cara não sabe o que a biologia sabe há décadas que se só botar um produto vai gerar resistência não é que esses teimosos ficaram desde 2004 até 2014 negando isso não vai ter resistência agora agora o agricultor não tem baita vantagem ele tem que pagar por uma semente bem cara que não funciona e é pior que a outra e vem com pônus veneno de lagarta para ele comer porque a lagarta já há uma suspeita e de novo da suspeita hipótese eu há muito tempo procuro biólogos pelo mundo para estudar isso há uma suspeita muito séria eu escrevi um texto sobre isso aliás todos os meus artigos e textos eu estou falando aqui andrioli.com.br vocês acessam lá tem vídeo lá tem um texto chamado Darwin os transgênicos e a imunodeficiência é um texto em homenagem na chave onde se questiona a possibilidade da imunodeficiência em milho é possível que esse seja um milho que fique doente não só o milho doente quem come ele também e aí vocês podem me responder porque que a singente investiu em milho a maior indústria farmacêutica do mundo investiu em uma planta que é tradicional o México é a nossa pátria grande sim mais não há país né se diz no México essa planta no formato da transgenia que foi incorporada nela pode ser no futuro muito pesquisada ainda a Europa já não quer mais ela são muitos países que foi vir mas nos países que ainda está sendo consumido nós podemos e eu disse que não pode não está confirmado nada disso ser avaliado do ponto de vista da imunodeficiência isso pode ser por que aquelas vacas do ponto de vista ficaram doentes elas não morreram por causa do milho elas podem ter ficado doentes em função do milho e aí pegaram outras doenças que são a causa da morte então você não vai poder nunca condenar a mão santa porque não vai ter nenhuma testada de óbito dizendo morreu por causa do milho ou morreu por causa do glifosato morreu porque teve imunodeficiência e depois teve outra doença que é a causa da morte é uma sacada boa não é matar as pessoas direto é gerar as condições para que peguem todas as doenças possíveis e essa tese da redução da imunidade está muito forte na área da saúde e aí me pergunto mas então eles eram tudo uns maus não, não pior ignorantes muito pior essas pessoas acham que elas fazem pesquisa pelo bem é terrível isso, né provocar tanta maldade e considerar que está fazendo isso pelo bem não é a primeira vez que isso acontece na história do mundo todas as guerras se fez em nome do bem de Deus é claro que as pessoas precisam estar convencidas de que isso é bom senão elas não fariam agora como isso funciona é uma trama ideológica tão grande mas tão grande que a escola de Frankfurt hoje não daria conta porque a escola de Frankfurt ela se especializou na questão da razão instrumental no âmbito urbano nunca a escola de Frankfurt nem a zona de Orcaga nem a Marcuse nem o Alterpente nem a Avenida haver uma cidade para a Coloméia e juntos nunca pesquisaram agricultura a minha tese de pós-doutorado era isso como dominar pessoas na agricultura através do uso da técnica posso contar sobre essa história da Áustria eu vim direto para a Universidade Federal do Brasil na comissão de plantação em 2009 o presidente do conselho universitário da Universidade Johannes Ketter era o famoso dono do maior banco da Áustria do Schering os matórios daquela universidade eram financiados pela Cienta e tinha um cara que era querendo desenvolver uma pesquisa desse tipo chamada quando André Olhem da Estrangeira na cidade queria fazer a capital cultural do Pé-Centé é uma história bonita só a história minha chefe foi demitida antes de mim por trabalhar na Comissão de Direitos Humanos isso já era grave chega trabalhava no México por usar fazer defendendo a população da população esse tipo de enfrentamento que nós estamos tendo hoje em nível mundial eu digo que é em nível mundial né porque não adianta ser contra transgênicos em nível local aliás eu acho que a Agenda 21 estava completamente furada nisso né pensar globalmente e agir localmente transgênicos tem que agir localmente e internacional você não pode ter você não mudar a lei de propriedade interigual que é que criou transmissão tal de TRIPS né claro a lei que permitiu que uma empresa pudesse se apropriar do resultado da pesquisa sobre recursos naturais e garantiu que aquilo que eles vão investir em sementa depois eles podem ter de volta isso é uma afronta ao direito histórico dos agricultores se não mudar essa lei não adianta nada se não tivesse essa lei não teria pesquisa contra transgênicos e o governo um já teria parado essa lei de fato ela hoje no mundo ainda está avançando porque tem uma moratória da ONU que impede que se use a semente estéreo tem projeto de lei no Brasil para liberar o tal determinante como chama uma parte da sequência genética de uma planta dos Estados Unidos chamada saponária de sinalis em latim não sei como é que se chamaria aqui não existe aqui se descobriu que introduzindo parte genética daquela planta em outras plantas se impede que as plantas germinem que as sementes germinem está aí fantástico os agricultores vão ser obrigados geneticamente a comprar novas sementes não qual é o argumento para fazer isso? um argumento ecológico para impedir a contaminação fantástico também depois que contaminou tudo agora vem a solução para não contaminar mais já está tudo contaminado vamos evitar a soja transgênica agora com isso aqui é um troço assim impressionante tem como ficar muito pior do que está hoje 90% da soja do país é transgênica 85% do milho e curiosamente os agricultores do Mato Grosso estão deixando de produzir soja transgênica porque em Europa está pedindo mais soja não transgênica então volta a soja orgânica foi um debate aqui no sul-oeste que começou esse debate no país o mundo com soja não transgênica esses debates todos voltam só que só dá para fazer isso se tiver semente no Rio Grande do Sul nós praticamente não temos mais esta semente uma variedade santa rosa famosa foi a maior colheita de soja que o meu pai essas variedades começaram a ser extintas e a Embrapa fez um convênio com o Monsanto e que entregou num convênio num contrato 43% das sementes que o Brasil produziu com dinheiro público as sementes mais produtivas foram transformadas em resistentes a clifosato e a Monsanto está ganhando com isso não convênio com a Embrapa que ganha também ele distribui como se diz assim a Quireira e se convence com isso e continua fazendo junto com a Monsanto então a semente é esse drama eu espero ter feito a primeira parte feliz de todos terem ficado acordados sorrindo às vezes pensando não sei o que mas esse era o mais importante eu estava observando o pessoal de fato prestou atenção estava atento e agora eu gostaria nós vamos continuar depois vamos ver como é que vai ser esse segundo momento mas eu gostaria nesse intervalo agora de 30 minutos que vocês também conversassem com os coordenadores de cada núcleo sobre as atividades hoje à tarde que é as oficinas ali sobre a rede de movida e também sobre a homeopatia nós temos que ter essas duas atividades da tarde para nós encaminhar com relação aos locais também certo? então o intervalo é que vocês retornem então daqui 30 minutos né para nós conseguir naquela época o nosso valor o nosso valor é e o nosso valor o nosso valor um e e e A CIDADE NO BRASIL